E aí Dá bom dia pra galera Bom dia Bom dia, senhor O que aconteceu? A moto do Filipe começou a falhar, aí ele pegou, tirou os dois cilindros, retificou a camisa, trocou os anéis, colocou e veio. Vou te dar um spoiler. Esse cara aqui no interior de Santa Catarina me emprestou uma black tape pra eu emendar o filho. Ah, você não fez isso ainda? Você tá com ela ainda? Aí eu emendei com a black tape que ele me deu, emendei, pá, 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 emendei. A conta do senhor lá pra Chapecó, lá no ano passado? Lá no interior de Santa Catarina. O negócio é lá no meio da moto, aí eu não mexi mais porque tava funcionando. Até o dia de hoje. Olha só, isso que aconteceu hoje, ou que porventura vier a acontecer, é tudo culpa do Badauer. Aí, ó. Ele que botou essa moto aqui na minha fita pra eu comprar, eu comprei. Você nem queria. É, me errado. Bora pôr as motos na estrada. Depois do atraso que o Filipec teve, devido ao problema lá com a black tape, tamo indo destino ao noroeste paulista, cidade de Penápolis. Mas antes vamos dar uma parada em Bauru, pra encontrar o pessoal e seguir o rolê. Cara, estrada linda, tempo maravilhoso, todo mundo indo numa vibe boa. E vamos ver o que espera nessa festa aí do Cavaleiros de Aço, que a gente já tá indo pra lá. A gente escolheu como rota a rodovia Marechal Rondon, cara, que vai direto pra lá. E é um trecho alternativo, mas com visual impressionante, cara. Curte aí. Tchau, tchau. Tchau. O pessoal se reuniu aqui montou em Bauru. E agora daqui a gente vai pra Penápolis, que aí vai começar amanhã, né. A Festa dos Cavaleiros de Aço. O Draugio Cal ltanz, amigo do Ronaldinho, amigo nosso também. Organizou essa festa Dos Cavaleiros de Aço Que é um motoclube antigo Tradicional aqui de São Paulo No estado de São Paulo Brasil né E agora amanhã é a festona A gente chega em Bauru Vai ter festa, um monte de comida Um monte de coisa né Delcio Agora olha o Felipe aqui Pois é, fiquei muito preocupado Vem que a mãe é mitinha Mas isso é vegano É fitness Agora é fitness Agora vai juntar o bonde Com o pessoal do Cavaleiros de Aço E convidado e a gente vai sair agora Vai lá Chegamos em Itápolis Penápolis Galera aqui do Cavaleiros de Aço Vem receber a gente E veio o bonde De lá até aqui De Bauru né Até aqui Agora encostamos aqui Para fazer a primeira Confraternização A primeira Dá um salve para o Marco Cabeça E aí Marcos Valeu Marco Cabeça Sabe aí hein Sabe por que? Você é parecido com ele pra caramba Olha o Marco Cabeça aqui Olha o Marco Cabeça Ah não, não, não Agora eu vou para casa Ah, eu vou para casa Vem, vamos fazer o seguinte Tem que ser muito macho Nós vamos fazer umas vaquinhas Vocês vão trocar os escapamentos Essas porcarias barulhentas aí Que ninguém aguenta andar atrás de vocês De manhã aqui em Penápolis É o hotel que a gente está Tá frio Marcão Tá friozinho Tá frioca É por isso que eu estou aqui Fofoqueira É a fofoqueira É a fofoqueira Pimpim Hoje é aniversário do O Filipe Aí já banquei o café da manhã Para todo mundo E vai bancar o churrasco O churrasco também Assumir a conta E ele falou que inclusive A banda É por conta dele A banda também A banda toda contratada Para aniversário Caralho É festa O Drauz e o Weider Que estão organizando Esse evento aqui Estamos tentando organizar Agora que vai começar A festa Agora que vai começar Até agora Foi só Reunião do pessoal É A turma falou pouco Aí ó A turma está chegando Está chegando Todo mundo acordando Nem começou a festa ainda Somos assistidores Todas as vezes A gente assiste o programa Ah é? Que legal E ainda a gente Manda para o filho Que mora em Ribeirão Para assistir também Muito obrigado É um prazer Vamos fazer festa hoje né? Vamos fazer festa hoje né? Bora Drauz Bora Vamos para a festa Está passando da hora O churrasco está queimando Bora Edgar Bora Hora da festa É hora da festa É ae Que moto do dia Agora vamos fazer moto Seata É moto seata Baddowee? Não, não, não É só o rolê na cidade Para animar Avisar que a gente chegou E tal Sem bandeira A galera do povo Pernápolis fica no Noroeste Paulista E era distrito de Bauru Até 1913 Em 1914 se tornou município A região noroeste começou A se desenvolver Graças a estrada de ferro Noroeste Paulista E era uma região muito rica Com fazendas de café Continua sendo rica né? Mas começou com extrativismo Veio para o café E agora vive basicamente Da indústria canavieira né? De usinas de cana Para açúcar Para álcool Essas coisas todas É uma região muito rica Próspera Estradas boas E a cidade tem cerca de 85 mil habitantes Cidade bem bacana Bom Falando um pouco de geografia e cultura Agora vamos para a festa Onde vai ser a festa do cavaleiro de ato A galera está chegando aqui Chegamos A galera está chegando aqui O O Eder está dando de presente para todo mundo Um suporte Aí a galera vai encostar agora E agora vai começar A festa do cavaleiro de aço E para os íntimos E para os íntimos A festa de aniversário do Filipec A maior festa Jamais vista No universo O que é isso cara Você vai sujar tua moto Vai sujar a moto Depois eu passo o paninho Trouxe a flanela E para os íntimos E para os íntimos Errou 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 Vamos ver se vai dar o turno Aqui é bala para a cara Não fizeram o victório para o Ronaldinho Mas não tem um banquinho Vamos botar um banco aí Eu não vou conseguir mijar aqui Você já está convencendo ele a comprar BMW Não, tomar coca cola Tem alguma coisa a ver com o Rafa? O cara é um behemmer Mas um behemmer top E é legal para caramba É isso, legal para caramba Não é chato que nem um É um cara que eu conheço O Zangadão É, o Bravão, o Bravão O Malvadão O meu Malvado favorito Junão Estou com o Paulo aqui Junão O cara é dineiro também Anda de dina velho Olha aí Olha Sou fã seu hein Aí ó Faça o voto que você se recupere logo E volte para o canal Vai voltar O Junão já já está de volta aí E o Paulo segue a gente Junão Aí ó O cara Desde quando Você ainda estava beleza É Junão E o Paulo falou o seguinte A gente veio aqui para Penápolis Vamos colar na padaria dele lá É, pode colar Que ó Vai ser atendido com Vai ter uma rosquinha quente lá Pegaram a gente de surpresa No meio de uma festa Com fraternização toda Do pessoal do grupo O Drauzio assume ali o microfone E junto com o Enéas Um pastor Resolveram fazer uma oração E uma homenagem ao Junão Sem palavra Falando do Junão Que muitos aqui Presentes Conhecem a sua história Solicito Ao nosso amigo E companheiro Enéas Que nos oriente Em uma oração De união E força Para o Junão Aproveitando esse Momento Que estamos vivendo agora Importante Para pedir Que voltem Seus pensamentos Ao querido amigo Para pedir Melhora E alívio Da sua doença E força Aos familiares Levar o pensamento Ao Junão Senhor Deus e Pai Louvado seja Teu Santo e Bendito nome Senhor Obrigado Por estarmos aqui Nós sabemos Que pela Tua vontade Pela Tua soberania É que podemos Senhor Estar nessa tarde Que gostou Nós levamos Nosso pensamento Senhor ao hospital Ao leito ali Onde está o Junão Senhor Ele lhe apresenta A ela Senhor está em uma UTI E eu peço Senhor agora Nós pedimos Que Tua misericórdia Senhor Tu vá dando Conforto a ele Senhor Aliviando a sua dor Estando o Senhor Com os entes queridos Ó Pai Orientando o Senhor A dor De cada familiar De cada pai De cada mãe Senhor De cada irmão Ali Esposa Filhos Ser com cada um deles Foi um dia de muitas homenagens E muitas surpresas Se liga no que vem por aí O Rafa Aqui O pessoal de Assis Já está aqui O bonde de Assis Que veio aqui Só para mandar um salve para você Marcelo Caraca velho Marcelão Marcelão Puxa aí velho Marcelo Débora Você Débora 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 Já estamos sabendo até da tua história Valeu hein Obrigado aí por estar com a gente aqui Esses caras não gostam de você não viu Nouro Semelis Você que tem Shedol e reclama da autonomia Aprende Eu Está vendo Quantos litros 17,5 Aqui ó Tá vendo? Você tem cheddar e fala Não dá pra rodar de cheddar Aqui ó, já faz esse trampo Aqui ó E tá enjoadinha Tá enjoada, tá bonita Senhor Deus do Pai, louvado seja Mais uma vez o teu santo e bendito nome Eu peço que tu derrame As tuas bênçãos do céu Coloque os seus anjos ao redor desse casal Que eles façam ser uma família Segundo a tua vontade Em nome de Jesus, amém Acabou de acontecer no dia do aniversário Do Felipe Peck Acabou de acontecer o casamento dele Casou, velho E agora eu tô aqui Fazendo o divórcio Do Badalê com o Felipe Peck Que agora não pode ir mais, velho Não Não pode ir mais Acabou Acabou Acabou, Felipe Mas pode ser amante ainda Ah, aí Fiquei até emocionado Obrigado Eu vou falar uma coisa pra vocês A gente tá beirando o apocalipse O mundo realmente tá acabando É o final dos tempos Olha o que tá acontecendo, gente Ah, acho que eu acho que eu vou virar bem Aí, ó Bem, merendo assim, ó O ar fresco aqui de Penápolis Não tá fazendo bem pro Ronaldinho Eu também acho Mas aí eu tô adorando Cadê meu copo Stanley? É isso O rolê é isso É brincadeira É zoeira É todo mundo conversar Ninguém tá ligando pra moto de ninguém E aproveitar esses momentos aí Até os engraçados Valeu, meu Agora pegamos os perninhas, velho Me liga Me liga Conta a minha costela Tudo like Tudo like Maybe it's the light, oh baby I don't know But lately I've been noticing Those revelations time can bring Time has really left that beauty show You gotta know E é isso aí, cara Tô acabando esse programa aqui Nesse rolê monstro Que nós fizemos aqui em Penápolis Pessoal muito legal Agradecendo aí Todos os cavaleiros de aço Pela acolhida E pelo recebimento A maneira que receberam a gente Pela força que deram pra gente aí Muito obrigado E vamos seguindo aí, né Vamos seguindo aí Fechando mais uma aí Valeu, galera Siga Los Contes On pode song You girl All about you E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto